E aí rapaziadinho, como é que tá vocês aí? Tá começando um videão pro canal aí, ó Chuva caindo aqui, né? Tamo dando talento na máquina aqui Vamos limpar esses... Limpar isso aqui, ó, tudo A gente pode passar um siliconinho, limpar lá, ó Já passei um paninho no painel Deixar o carrão do tipo do modelo aí pra hora aqui Que vou orar o serviço aí, né? Já tá tudo no esquema Olha lá, um produtinho pra não passar Que eu gosto de passar nessas curvinhas aqui Eu vejo, ó As pedaleronas nossas aí, rapaziada Acho que vai ter novidade aqui hoje, hein? Tô achando que vamos sacar esse volantão aí Será? Ó, vou dando continuidade aí Vou limpar o caminhãozão inteiro aí Depois passar um siliconinho aí Depois eu mostro pra vocês como é que ficou aí Minha garrafa, rapaziada Será que tá sujo minha garrafa? Antiga, hein? A tampa Você tá doido, você não falou isso aí Tem até um suspiro da tampa, né? Lá Olha o suspiro da tampa Essa é relíquia, hein, rapaziada Vou limpar aqui, tá sujo, bem sujo, ó Tá batendo o pé ali, tá Vou limpar essas pedaleiras Deixar bem limpinho mesmo aí o mercedão aí pra não ir Dar umas carradas nossas aí A hora que eu voltar, acabar a chuva E voltar do jeito que precisa, hein? Vou botar um tanto da reduzida aqui, ó Vai ter mais novidade no canal pra nós aí Tem mais umas coisas que eu vou mexer no caminhão E vamos ver se vai dar tempo aí Preciso fazer um lugar pra colocar esse relógio Que ele tá surto aqui, ó Vou tirar essa capa aqui Limpar debaixo do painel Olha como é que é o painel da criança O amarelo Já né, volta com mais videozão pra vocês aí, rapaziada Passando um paninho aqui Dando uma lustrada Tirando pó Vai melhorando até o cheiro do caminhão Uns dias já que ele tá parado aqui Já tá sem bateria E... Vou ter que arrumar a bateria pra funcionar ele aí Pra não ir Poder dar sequência aí Positivo, rapaziada? Então fica aí O videozão aí Já que ele é morto aí Chegou pra nós, ó Acessório novo, Mercedes Que será, hein, rapaziada? Vou abrir aqui Ó Você tá doido Vou acabar de abrir aqui Já que eu mostro pra vocês aí Pera aí Como é que eu acabo de abrir aqui, rapaziada? Você tá doido Isso aqui foi um presente, rapaziada Presente da minha esposa Ó o volandinho, rapaziada Aí vão tirar o grandão, ó Ó o volantinho Em vista do original Só que vai ficar boa, rapaziada Eu tinha escolhido esse volante Pra comprar ele Aí a coragem não deu Sabe por quê, rapaziada? Esse volante custa Quer ver? Anota aqui, ó Ó o valor dele, rapaziada 688 reais Mercado livre Veio um chaveiro pra nós aqui, ó Mercedes-Benz Vamos ver se a gente consegue instalar ele Deixa eu desamarrar ele aqui Pera aí só um minutinho Aí, rapaziada, o volantinho No cima do outro Vamos ver se a gente consegue Sacar o velho aqui, ó Aí é aqui, rapaziada, ó Chave 32 Mas o telefone meu é uma relíquia pra focar Chave 32 encaixa bem a chave ali, ó Não tá apertado não, rapaziada Vê se eu tiro a porca aqui Já eu volto pra filmar mais pra vocês aí Pra não ficar muito comprido Rapaziada, tirei a porca 32 aqui, ó Tirei a porca 32 Aí Dei uma batidinha ali e saiu, ó Aí, ó Tá fora o dinossauro Deixa eu pôr ele aqui Só que vai ficar bom esse outro volantinho Rapaziada Tem pra minha mão Vem pra me pegar nele Só que vai ficar top o volantinho Ainda faz ele descambotear Aí sim, é Ó o volantinho da máquina Cê tá doido Ele é ferro, rapaziada, ó Cromado, ó E é borracha, ó Vou apertar a unha pra vocês verem, ó Vendo? Aqui, ó É inox, ó E tem o botão da buzina aqui, ó Vou tá montando ele aí E vou mostrar pra vocês depois de pronto Que que vai ficar Então pega a visão dele aí, ó Top o volantinho, ó Esse celular É isso aí mesmo Vou dar a sequência aqui Já eu mostro pra vocês aí, ó Aí, rapaziada Mercedão de cara nova Montei aqui, ó E penso no volantinho Que ficou top, rapaziada Olha o acabamento do volante Olha o acabamento do volantinho, ó Ó Aqui pra vocês verem Ficou o original o volante, ó A parte de acabamento Tá vendo? Ficou bom, viu, rapaziada? Pensa no volantinho que ficou top Pequenininho Pequenininho Volantinho Então aqui, ó O meu veio montado Aí eu soltei esses aliens Para fazer alien aqui, ó Que brilho Tirei aqui Aí sai essa parte Aí apertei o cubo Lá dentro E ele é estriado Icônico Com Chaveta O meu é com chaveta Aí apertou certinho Ficou filé, rapaziada Pega a visão Pra vocês verem o volantinho O outro volantão Bem maior, ó Então tá aí, rapaziada O volantinho do Mercedes, ó Faz tempo que eu tô procurando Esse volante Com esses furinhos aqui, ó E a ferro, ó Cromado, rapaziada Tá certo? Aí o cubo aqui é preto brilhante De alumínio, né? Tá vendo? Ó o brilho E aqui é ferro também, ó Tá certo, rapaziada? E aqui tem o botão da buzina Dá pra ver aqui Olha lá A marca dele aí, ó Classespart.com Se vocês quiserem comprar Pra pôr vocês aí Eu gostei Ficou bom, viu? Agora amanhã nós vamos ver Se nós dá uma acarrada nele aí Pra nós ver como é que ficou Com as pedaleiras Com tudo Passar um silicone aqui Nos forros de porta Como é que ficou brilhando Vamos zelando o carro, né? As meninas aí Ó Que brilho que ficou Esse aí foi presente Da minha esposa Isso aqui, rapaziada Se depender de mim Comprar um volante car desse Desse dia agora Não tá podendo, não Pra vocês terem noção Do 6 aí A chave de seta original Ó Ó o tanto que sai fora Tá vendo? Tá tudo fora Isso aqui, ó Tá engraçado A chavona de seta Certo? É encurtar essa chave Fica bom Agora eu vou fazer Outro procedimento Aqui, rapaziada Que é o volantão Escamboteável Aqui que desce no colo Tá certo? Vamos fazer aí Vamos mostrar pra vocês aí Então eu vou ficando por aqui Se você tiver alguma dúvida Quiser me perguntar Eu passo pra vocês Informação aí Do jeito que eu coloquei aqui E eu preciso trocar Essa cruzinha aqui A chave de seta original Tá quebrado Olha lá A mãe da forga Vou fazer a substituição Dela aí daqui uns dias Positivo, galerinha? Então eu vou ficando por aqui Aquele abraço pra vocês aí Deixa o like Aquele que não foi inscrito Se inscreve no canal Nosso aí Vamos mexendo no mercedão Vamos passando mais pra vocês Algum macete Alguma coisa que possa ajudar E compartilhe com quem Tem outros mercedes aí Alguém tiver algum vídeo Do caminhão E quiser mandar pra mim Deixa no comentário aí Que coloca o vídeo Do caminhão Do vocês aí No No youtube Beleza, rapaziada? Cabeça a areia Vai ficando por aqui Fica a visão aí Do mercedão Dia por dia Vai melhorando mais o carro Aquele abraço pra vocês aí Tudo de bom E Até mais E aí E aí